Fala aí galera que acompanha o nosso canal, vamos aí para mais um vídeo se você quer saber como fazer um vaso desse aí de forma simples, rápido e fácil de você fazer fica ligado no vídeo aí que tem todas as informações de como fazer uma peça dessa aí para você mesmo montar o seu negócio ou até mesmo colocar suas plantas aí, decorar sua casa, seu jardim, tá bom? Então já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com os seus amigos se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí que vai estar ajudando bastante Vamos lá pessoal, a gente vai utilizar esse balde aqui como recipiente e esse gabarito aqui para fazer esse vaso aí, tá bom? Ainda vou fazer o vídeo de como que faz esse gabarito aí Você observa que eu deixei aqui mais ou menos 4 centímetros mais alto que o recipiente, tá? Esse gabarito aí mede 34 centímetros, portanto esse balde aí mede 30 centímetros de altura, tá? A gente vai usar o torno para fazer esse vaso aí e você deve achar mais ou menos o centro da rotação primeiramente, tá bom? E esse molde é molde de areia Se você não sabe como fazer o molde de areia, tem vários vídeos aí no canal eu explicando como faz, tá bom? Outra coisa Como esse gabarito tem uma curvatura aí no meio acentuada, a gente precisa modelar o molde de areia A gente utiliza o próprio gabarito Você não precisa de dois gabaritos para fazer esse tipo de vaso, tá bom? Mesmo o gabarito tendo essas várias curvas aí no meio Você pode utilizar ele mesmo para modelar o molde de areia, tá? Depois que você pegar a prática aí uns 5 minutos em média Você já conseguiu fazer esse molde de areia aí Modelar ele com o gabarito E a facilidade vai aumentando com a prática que você vai conseguindo, tá bom? E essa areia, pessoal, ela é areia fina, tá? E ela precisa estar um pouco úmida para ela ficar assim, tá? Se você colocar ela muito seca, ela não vai conseguir pegar esse formato E vai cair quando você passar o gabarito Se ela ficar muito molhada também Quando você jogar a massa, a massa não vai segurar no molde de areia, tá bom? Então você precisa achar esse meio termo aí O ponto de umidade do molde de areia Para a massa não ficar caindo E também para a massa não ficar muito dura Quando você jogar ela secar com muita rapidez, tá? Então é importante Tem vários vídeos aí que eu explico essas coisas Dá uma olhada aí nos demais vídeos Que você vai conseguir entender com mais facilidade, tá bom? Essa massa, pessoal Areia e cimento Duas medidas de areia para uma de cimento Eu uso areia fina também para fazer a massa E esse cimento é o cimento normal, tá? De construção 50 kg Eu prefiro a numeração CP3, CP4 ou CP5, tá? Tem a numeração aí do lado do saco de cimento Geralmente é em algarismos romanos Outra coisa sobre a espessura da peça, pessoal Isso aí você vai aprender mais com a prática, tá? Os primeiros normalmente eles tendem a sair Um lado mais grosso do que o outro E com o tempo você vai aprendendo essa prática aí Essa técnica que vai conseguir fazer a espessura por igual, tá? Mas o detalhe principal está no começar em fazer o vaso, tá? Essa massa que você joga primeiramente aí ao redor do molde de areia É nesse momento aí que você define a espessura da boca do seu vaso, tá bom? Eu explico em vários vídeos isso aí Se você cobre o molde de areia primeiramente com a massa toda Você não tem essa noção aí da espessura do vaso Se você quer ela mais grossa, se você quer ela mais fina E para ficar mais ou menos igual Você precisa ter essa noção aí, tá bom? Então, coloca a massa primeiramente ao redor do vaso Faz esse detalhezinho aí com a colherzinha pequena Depois vem com o gabarito Para isso é importante você colocar esse molde de areia O mais possível no centro da rotação, tá bom? Para facilitar na hora de você acertar a espessura A gente fez a guia de cima Quer dizer, a guia de baixo da boca do vaso A gente vai fazer a guia do fundo Dessa maneira a gente facilita bastante aí O pessoal que está começando a fazer um vaso aí certinho Para ele não ficar meio torto para um lado ou para o outro, tá? Então a gente acerta essas duas guias aí Para fazer a espessura do fundo logo E também a espessura da boca Para acertar os lados também, tá? Se você fizer assim, cobrir logo o molde de areia Você pode ter essa dificuldade aí do vaso ficar penso para um lado ou para o outro E agora a gente vem com o gabarito para acertar essa guia do fundo também Depois de feita a guia da boca, a gente vem fazer a guia do fundo Você não precisa rodar a base giratória muito rápido, tá? Não precisa fazer o movimento muito rápido Isso também às vezes faz com que a massa fique caindo, tá? Passo seguinte é você vedar esse molde de areia com uma camada de massa mais fina, tá bom? Para evitar aí que o molde de areia fique caindo Então essa parte aqui é de fundamental importância Quando a gente usa o molde de areia fazer esse processo Se você quiser colocar também a nata de cimento por cima Fica a seu critério aí Eu prefiro fazer esse aqui, tá bom? Tem vídeos aí que eu explico como faz usando a nata de cimento Primeiramente para cobrir o molde de areia Olha só, você vê que a primeira camada de massa O gabarito não toca nela no meio, tá? É simplesmente para você vedar esse molde de areia Como eu falei, para a massa não ficar caindo Quando você passar o gabarito, tá bom? Depois disso sim a gente vem com a camada de massa final Já para dar o acabamento no vaso, tá bom? Depois disso é só vir com o gabarito e passar Já vai ficar os desenhos aí daquele gabarito que você fez Tá bom pessoal? Olha só como já vai ficando o acabamento bom Essas marquinhas, alguns buraquinhos que foram ficando Você vem aí com um pouquinho de massa Não precisa jogar muito Só um pouquinho de massa naquele lugarzinho que ficou E vai preenchendo Para depois você vir com o gabarito novamente Para fechar Mas você vê que nas primeiras passadas O acabamento já fica muito bom, tá? Você não precisa ter muita pressa Principalmente quando você está começando, tá? Vai observando os cuidados que você deve ter Leve em conta essas informações que eu estou dando para você também É muito importante Cada detalhe Como segura o gabarito Tem vídeos aí no canal Como fazer os gabaritos também Cada detalhe aí é importante na hora de você fazer uma peça No acabamento final dela, tá? Então observa esses detalhes Que você vai conseguir fazer com mais facilidade Se você está tendo algumas dificuldades aí no início Isso é normal, gente, tá? Todo mundo passa por isso Eu passei quando comecei a fazer Vaso dessa forma E olha que eu não tinha nenhuma base De como seria fazer esses vasos Mais alto Utilizando o gabarito, tá? Eu fui fazendo Os primeiros não ficaram muito bons Obviamente A espessura não ficou boa Uns ficavam muito mais finos Um lado mais grosso que o outro O acabamento não ficava tão bom Aí com o tempo a gente vai praticando Vai pegando o jeito E hoje eu estou aqui dando algumas dicas Para vocês aí Conseguirem fazer com mais facilidade Vamos aqui cortar O fundo Acertar o fundo aí Para a gente fazer os pezinhos, tá? Muita gente tem dificuldade em fazer os pezinhos No próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo completo aí De como é fazer os pezinhos Com todas as informações, tá bom? Então você que está tendo essa dificuldade Fica ligado aí que eu vou Fazer as coisas aqui Com os detalhes, tá? Se eu fizer aqui Vai ficar um vídeo muito longo Então No próximo vídeo Eu vou explicar Cada detalhe Sobre como que faz Os pezinhos aí Para tirar todas as dúvidas De vocês Nesse vaso aqui Eu vou fazer quatro pezinhos Tá, pessoal? Bom, e sobre os gabaritos aí O pessoal que está interessado em comprar Todos os kits estão disponíveis agora No momento, tá? O link do site de vendas Eu vou deixar Aqui no primeiro comentário fixado Você que tiver interesse Em comprar Adquirir os gabaritos Essa ferramenta aqui é muito Boa para você fazer Os seus vasos aí Já vai prontinha para você utilizar É pelo aplicativo da Shopee Já vai aí Tem vários modelos Vários tamanhos Os que vocês quiserem Praticamente todos os Vasos que tem aí Tem o gabarito lá disponível Tá? O desse vaso aqui Ainda não está disponível Mas Os demais aí Estão disponíveis Todos lá Preço bem legal Já calcula o frete Automaticamente Quando você Entra lá no Link da loja E deixa O seu endereço O frete já é calculado Automaticamente Você recebe aí em casa Através dos Correios Tá? E também tem os vídeos aí No canal De como que faz Todos eles Caso você queira Fazer o seu Também Tem os vídeos aí Você pode Ver Assistir aí E tentar fazer Os seus gabaritos Também Isso aqui pessoal Muito importante Você fazer Colocar uma superfície reta Dar umas batidas Quando você colocar O vaso no chão E não ficar balançando Agora é só Fazer o furo Do dreno Nesse vaso aqui Eu vou fazer Apenas um furo O fundo dele Não é muito largo Então Não tem muita necessidade De fazer Mais de um furo Tá beleza? Agora é só esperar O dia seguinte Para a gente Virar a peça E retirar A areia de dentro Olha só Você não precisa Fazer muita força Para O vaso soltar Por conta daquele óleo Que a gente passou Lá no início Em volta do molde De areia Então é importante Você fazer isso Para na hora De soltar A peça Da base giratória Sair com mais facilidade Olha só Como a espessura Fica certinha O acabamento Da peça Fica muito bom Bem legal Mesmo Agora é só Retirar a areia De dentro A areia solta Com muita facilidade Basta só Você retirar Com uma colher Qualquer ferramenta Que você tiver Uma pazinha Para você retirar A areia Bem fácil E a areia Pessoal Depois do vaso feito Ela fica um pouco Mais úmida Olha só Porque ela absorveu Parte da água Da massa Beleza? Você retira Toda a areia De dentro Depois de retirar Toda a areia De dentro O passo seguinte É colocar o vaso Dentro da água Deixar lá Por mais ou menos Uns três dias Se você não tem Um local Para deixar O vaso Dentro Você pode Encher o vaso De água Tampa o furo Do dreno Depois Enche o vaso De água E vai ter O mesmo Processo Tá bom? O acabamento Por dentro Fica muito bom Essas marquinhas Aí pessoal Não é trinca Não, tá? É a marca Da massa Quando você joga Ela fica Essas marquinhas Aí Mas depois Quando você Dá o acabamento Por dentro Para fazer A impermeabilização Essas coisas Somem Tá? Tá aí pessoal Mais uma peça Muito bonita Aí para você Que nos acompanha Vaso bem legal Depois de pronto Fica assim Depois de retirar A peça De dentro Da água A gente faz A impermeabilização Para depois Sim fazer a pintura Tem vídeos Aí no canal De como faz A pintura E também A impermeabilização Eu espero Que esse vídeo Seja útil Para você Alguma coisa Fiquem com Deus E até a próxima Valeu pessoal Tchau Tchau Obrigado.